Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O Jay Ruivo tá onde? O Jay Ruivo tá aí! A Loura é bombom, bombom, vermelho batom, tom, 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 tomo um xandom, tom, tom e entrou no dedão. A Loura é bombom, bombom, tom, vermelho batom, tom, 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 tomo um xandom, tom, tom e entrou no dedão. 220 acelera na vona, no banco de trás só as mina chavona, no banco da frente o Paulinho travado, acender aquele baseado. Vamos embarcar, um buguarujá, o pai quer escutar, o grave estourar e ela dançar. Sensualizar, jogando a fumaça pro ar. Só complicar, que nó descomplica, chama no ar dessa bandida. Manda encostar, com toda essa viga que o pai vai bancar. O risco é vontade, não pode faltar. Acende o do verde pra legalizar, que a firma é forte, não pode parar. E é nóis que tá. Casa lotada, dia de festa. Vamos partir, o que interessa já tá ligado. Eu tô na dela e não vai prestar. Alura bombom, tom, 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 vermelho batom, tom, 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 tom. Tomou o xandom, tom, tom, tom e entrou no dedão. Alura bombom, tom, tom, vermelho batom, tom, tom, tom. Tomou o xandom, tom, tom e entrou no dedão. Alura bombom, 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 vermelho batom, tom, tom. Tomou o xandom, tom, tom e entrou no dedão. Alura bombom, 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 vermelho batom, tom, tom. Tomou o xandom, tom, tom e entrou no dedão. 220 acelera na vona, no banco de trás só as mina chavona. No banco da frente o Paulinho travado, acende era aquele baseado. Vamos embarcar, o mu Guarujá. O pai quer escutar, o grave estourar. E ela dançar, sensualizar, jogando fumaça pro ar. Só complicar, que não é descomplicar. Chama no as, dessa bandida, manda encostar. Com toda essa viga que o pai vai bancar. O risco é a vontade, não pode faltar. Acende o do verde pra legalizar. Que firma é forte, não pode parar. E é nóis que tá. Casa lotada, dia de festa. Vamos partir, o que interessa já tá ligado. Eu tô na dela e não vai prestar. Alura bombom, bombom, bombom. Vermelho batom, tom, tom. Tomou o xandom, tom, tom. E entrou no dedão. Alura bombom, bombom, bombom. Vermelho batom, tom, tom. Tomou o xandom, tom. E entrou no dedão. Alura bombom, bombom, bombom. Vermelho batom, tom, tom. Tomou o xandom, tom, tom. E entrou no dedão. Alura bombom, bombom. Vermelho batom, tom. Tchau.